Danilde, o que significaria neste momento uma expansão da OTAN? Mais tensão para o mundo, porque essa é uma das questões que fez o argumento central do Putin para a invasão na Ucrânia, que era a questão da expansão e o que isso gera de ameaça. Então, a gente vai ter mais tensão do ponto de vista da relação da Rússia com os países europeus e com os países da OTAN. Por outro lado, a Finlândia e a Suécia já têm um forte relacionamento com a OTAN, recebem ajuda, já têm troca de equipamentos. Então, do ponto de vista prático, a entrada vai significar o fortalecimento da aliança também e a sinalização da Europa mais militarizada. Então, a gente tem aí um quadro de mais tensão com esse processo. Gésar, segundo a inteligência americana, Putin se prepara para uma guerra longa. A guerra na Ucrânia pode se tornar mais imprevisível? Olha, eu acho que há um consenso de que é um conflito prolongado. Essa guerra marcou realmente uma mudança muito grande na ordem internacional. Então, independentemente de quanto vai demorar, dos objetivos mais propriamente militares, ela representou realmente a formação de dois blocos. E isso muda toda a lógica geopolítica da Europa e do conjunto do planeta. Então, eu acho que eu diria que os efeitos são muito prolongados.